Morena de Angola Morena cochila escutando o cochicho do chucalho Será que desperta xingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata na moita morena e dá chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz vai quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remelexo e abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho Será que depois ela bota a canela no nicho do virralho Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cachorro do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho, o chocalho é que mexe com ela Legenda Adriana Zanotto